Depois de conquistar o quarto troféu da Taça Cousafa, a Seleção Nacional de Futebol de Honras já está no país de ouro ao peito e taças às mãos. No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, os palancas negras foram aplaudidos pelos presentes. Os bravos guerreiros falaram na ocasião sobre o título hora alcançado. Acho que isso foi só a cereja no topo do bolo, conquistarmos a Taça no final do jogo. E fizemos tudo por Angola, então estamos muito felizes por essa conquista. Daqui a diante, continuamos a trabalhar, estava aí o cane. Estamos na história, o mais importante é que isto não é só nosso, é da Angola, fruto do nosso esforço, fruto do nosso trabalho, muitos não acreditaram e agora estamos aqui. O timoneiro dos palancas negras enalteceu o empenho dos atletas. Pedro Gonçalves falou igualmente sobre o quão importante para Angola é ter resgatado o troféu da Taça Cousafa 18 anos depois. O consubstanciar, ou seja, a parte visível de todo o trabalho que temos vindo a efetuar e que se tem consubstanciado em resultados, em performance, não só com esta conquista da Taça Cousafa, que Angola há 20 anos não o alcançava, mas também com a nossa prestação na CAN 2023, já neste ano de janeiro e, portanto, 2024 de janeiro e fevereiro, mas também com a nossa participação no último chan, portanto, que foi importante, foi importante também e que já revelava sinais daquilo que eram os nossos crescimentos esportivos. Por seu turno, o presidente da Federação Engliana de Futebol fez um resumo da prestação do Combinato Nacional nesta competição. Podemos fazer uma avaliação daquilo que tem sido o desempenho até agora. Eu acho que qualquer corte que nós fizéssemos com o processo que está a ser desenvolvido hoje terraria consequências graves ao nosso futebol. E não precisamos puxar a brasa para a nossa rede. Temos que ser apenas realistas. E o realismo leva-nos a crer que devemos manter estes níveis por formas a não quebrá-los e atingir os objetivos que só serão atingidos no próximo ciclo. Questionado sobre as razões de não convocatória de Bastos Kissanga, Arthur Almeida e Silva respondeu. É um não assunto, é um não assunto. Não são questões que podem bliscar aquilo que eu trabalho da maioria. Palancas Negras já no país, depois de conquistar a Taça Kousafa, refira-se que Angola venceu na final a assimilar da Namíbia por 5 bolas a 0, trazendo deste jeito o seu quarto troféu depois das conquistas em 1999, 2001 e 2004. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.